Olá pessoal do canal Perião de Peso, meu nome é Juliana, Juliana Pepe, sou atriz, cantora, trabalho no teatro musical de mais uns 4, 5 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês para contar um pouquinho sobre a minha trajetória e meu trabalho. A minha mudança de psicóloga para a atriz, acho que hoje fica mais claro olhando para trás, porque ela foi muito surpreendente, muito inesperada, porque eu realmente atuei, eu faço consultório, acho que eu só me formei, mas não, eu trabalhei nisso, então fiz 5 anos de formação, tive minhas especializações, fiquei 6 anos atuante no consultório, mas sempre estava lá associada estudando música, canto, enfim, e de repente apareceu essa oportunidade de eu fazer um teste no espetáculo Ré, vocês devem me lembrar muito bem, o famoso Aquarius, que todo mundo lembra, que era a abertura do espetáculo, no qual eu tive esse privilégio de fazer parte desse elenco, que no Rio quem fez foi a Karen Rios, que agora também trouxe já, e eu tive essa honra de fazer essa personagem que era a Dione, tanta responsabilidade, foi meu primeiro espetáculo, e a partir daí eu tive que escolher, porque o teatro musical, como muitos de vocês devem saber, é uma rotina muito intensa, muito estressante, que exige dedicação, que exige uma disposição praticamente integral, então eu tive que dar uma pausa no consultório, na psicologia, e resolvi desbravar essa oportunidade que apareceu, e desde então tem sido minha profissão, tem sido meu cotidiano. Pois é, também é outra coisa que apareceu nessa trajetória também, uma outra surpresa legal que o Destino me trouxe, que foram grupos amadores que foram me pedindo para fazer preparação, porque viam que eu tinha um certo domínio da técnica, hoje eu tenho muito mais, mas já naquela época eu já estudava fazer algum tempo canto e música, que começaram a me solicitar, você não quer ajudar a gente, fazer preparação, então também foi uma porta aí que o universo abriu, e que foi muito legal, e que eu adoro fazer, então hoje eu faço tanto essa preparação e direção focal, quanto aulas particulares, coaching para a galera que vai fazer teste, então também é outra frente que eu acabei abrindo usando a minha experiência, tanto no palco como de estudo, que até hoje é constante, assim, não paro. Eu acho que assim, até uma coisa que eles sentiram da gente quando a gente chegou lá, a turma para fazer o curso, que é essa fragmentação do conhecimento, então aqui a gente separa muito, né? Num lugar eu estudo dança, num lugar eu estudo canto, num lugar eu estudo interpretação, quer dizer, ir lá para eles, pensar o artista, pensar o performance, é pensar um sujeito que, não que tenha um domínio pleno de todas as habilidades, mas que ele dialoga o tempo inteiro, é uma formação onde todas essas habilidades estão juntas, não é pensado separado. Então, acho que isso foi o principal, que eles viam de repente, por exemplo, eu, que tinha um nível avançado de canto, mas de dança médio, de interpretação médio, e a gente explicava para eles, é porque a gente não tem, agora ainda no Brasil a gente está tendo mais, mas assim, a gente não tem essa cabeça, né? Essa cultura de entender que o performance, o artista, ele tem que ter essas habilidades, faz parte do processo de criação. Então, acho que esse foi o primordial diferencial que os gringos também, quando vem montar o espetáculo, encontram um pouco isso, né? Um artista que é muito bom cantor, dança, mas aí ele não atua tanto. Ou então que ele atua muito, mas ele não tem domínio técnico de canto e dança mais ou menos. Então, assim, eu acho que é isso também que os cursos que têm chegado no Brasil têm tentado ajudar, não só a gente que é profissional, que já está no mercado, como essa nova leva que está chegando, que o mercado musical tem crescido muito no Brasil, tem solicitado, né? Essa é uma maior demanda. Essa, acho que essa ideia de mais integral, de pensar um performance, um artista global, não só que canta, dança e atua, mas que entenda que esses três elementos são elementos que compõem a base de qualquer trabalho artístico. Não é à toa que alguns se destacam exatamente por isso, porque tem essas habilidades envolvidas. Zé, eu te confesso que, apesar de já ter feito o Red, já ter feito o New York, New York, foi uma honra de ter trabalhado com o José Posse Neto, o pessoal do Mais do Brasil, que é muito bom, muito gostoso. Gente, eu me inscrevi, vou falar a verdade, no último dia. Porque eu falei, não, gente, não é possível, né? O que eu vou fazer lá, gente? Mas quanta gente boa tem nesse Brasil? Enfim, aí eu me inscrevi no último dia, preencher aquela ficha gigantesca que tinha. Só faltava perguntar qual era o signo, porque tinha pergunta de tudo, todas as habilidades, e mandei. Mandei, mas sem grandes pretensões. Óbvio, se chamasse, eu ficava muito contente, mas fui. Até a hora que, realmente, chega o e-mail me chamando pra audição. E, de novo, eu ainda pensando, ah, bom, pelo menos eu vou cantar, eles vão me ver, né? Mas também, não deve dar em nada. E a coisa foi acontecendo tão rápido e tão legal, que daquela primeira fase que eu fiz, eu já fui pra última, quer dizer, eu nem fiz a intermediária. E eu toda, né, que eu adorava, eu sempre adorei a personagem Rafiki achando, né? Que a música que eu ia fazer, que eu ia pegar pra Rafiki. Depois eu vim descobrir que, normalmente, é só uns africanos, né? Que fazem esse personagem. E aí aparece a Shenzé, gente, a Hiena, que eu nem imaginava. Eu lembro quando eu fui pra Nova York, que a gente foi olhar os bastidores, um colega nosso vestiu, né, o figurino da Hiena, pra brincar, pra ver como é que era. Eu olhei aquilo e falei, Deus me livre, gente, se um dia eu fizesse esse espetáculo, esse é o que eu não queria fazer, pra você ver, né? E eu fiz, durante dois anos, oito sessões por semana. E, assim, ela só me trouxe alegria, só me trouxe aprendizado, porque, bom, todo mundo, como sempre, assim, conhece desde o comecinho, sabe que a minha pegada era o canto, né? E a Shenzé, ela me deu esse intensivo de cena, de humor, de timing, de troca. Óbvio que meus colegas também foi um privilégio ter o Jorge Neto, Felipe Moraes comigo, aqueles parceiros, né, até hoje, na vida e no palco. Mas, assim, gente, ela me deu, assim, ela me abriu portas, me abriu a cabeça, me mostrou coisas que eu podia fazer e nem imaginava. A resposta do público também sempre foi muito legal. E muita gente comenta, até os africanos faziam parte do elenco, porque, normalmente, as hienas, as pessoas gostam, mas não dão muita bola. E aqui no Brasil, pelo contrário, né, assim, caiu no gosto, a criançada gostava, de todas as idades, vinham falar com a gente, adoravam as hienas, as brincadeiras, adulto, pessoas de idade. Então, assim, foi uma honra, assim, só veio coisa boa, mas com muito trabalho. E eu paguei a língua, né, gente, porque, no fim, fui fazer hiena. Ser atriz é ter a missão mesmo de contar histórias, de viver histórias, todas, milhares, infinitas, numa só encarnação, pra poder trocar, pra poder agregar na vida das pessoas e trazer desde o momento de alegria como entretenimento até uma reflexão sobre a própria vida, até um acalanto no momento de dor e sofrimento. eu entendo como missão mesmo, eu entendo como uma responsabilidade. É por isso que eu acho que quem se propõe a isso tem que estar disposto a se despir pra contar pro outro coisas e mostrar pro... compartilhar com esse outro, com essa audiência, coisas que talvez esse outro não conseguiria sozinho. Então, acho que é essa a honra de contar histórias. Tchau! 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 Tchau!